o encontro com a natureza o encontro com a natureza é isso aí essa maravilha e quando eu faço a maravilha e não tô exagerando então você da Bahia você do Brasil Conceição de Aquipe privilegiado que tem um encontro com a natureza porque o encontro com a natureza dizem que jabuticaba é uma espécie brasileira que só no Brasil tem e se no Brasil tem se é especial tem berimbau tem no encontro com a natureza olha para isso que delícia eu sei que você gostou sei que pela minha cara de prazer você conhece jabuticaba se você não conhece ver a venha venha para Berimbau venha para o encontro com a natureza olha só como está essa árvore espinhadinha de jabuticaba aqui nós temos na verdade um quilômetro e meio de jabuticaba dos dois lados indépendente de outras espécies como já é como gaviola e várias outras mas a jabuticaba realmente ela tem o seu lugar incrível é que a jabuticaba daqui no encontro com a natureza certamente em outros lugares também são assim ou talvez seja é que o ano todo ela frutifica então você chega aqui não há criança não há ninguém consiga vencê-la porque que delícia mas enquanto com a natureza também é isso aqui ó essa maravilha das pessoas aqui é elas têm esse prazer de morar assim e passar seu final de semana dessa forma a terra real ela tem uma preocupação especial que é justamente conciliar é a qualidade de vida com a com o ambiente ao qual ela vive seja com investimento seja como lazer ou seja com moradia então nós temos áreas aqui é fenomenais que inclusive serão registradas é onde a natureza está preservada na questão da fauna na questão da flora ou seja os animais a vegetação tudo é preservado mas nós não nos não nos não não ficamos satisfeitos com a questão de preservar o ambiente e inovamos com árvores na rua então as crianças elas elas se deliciam com as árvores aqui com os frutos então isso é é terreal é berimbau é venceslau